E aí, gente, a paz para todos. Obrigado aí, vocês do canal, que nos assistem. Sempre bem-vindo, viu? Teve uma pessoa que me perguntou, me parou na rua. Rapaz, como é que eu faço? Eu preciso estender um pouco mais a minha extensão vocal, preciso chegar numa nota um pouco acima, preciso também pegar da voz natural para uma voz falsa, que nós chamamos de falsete. É uma voz que você consegue chegar em qualquer altura, que não te cansa, que não te acaba, que você não se sente fadiga. Entendeu? E existem formas, existem técnicas de você conseguir chegar em notas um pouco mais acima para qualquer pessoa. André, mas para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa, para a voz masculina, a voz feminina. Quem treina ainda presencial, existem aulas presenciais, mas existem aulas online também. Pelas plataformas aí, a gente consegue interagir entre o professor e o aluno. E as aulas continuam, tá? André, eu queria treinar, eu preciso melhorar, então. Quer vir treinar comigo? Tá? Tem que treinar comigo. Ah, eu não tenho tempo. Claro, ninguém tem tempo para nada. Ninguém tem tempo. Tem sim. Só tirar um tempinho, entra no zap aí, ó. E a gente marca um horário para você treinar. Treinar a sua performance, treinar a sua voz, treinar o seu campo de ar. Tudo que for necessário para você treinar, para se tornar um profissional, uma boa profissional. Fechou? Pois é, isso é que eu faço a minha vida toda, tá? Tchau, tchau, tchau.